Olá, criptomaníacos! Copo de cerveja da Criptomaníacos, em breve, na nossa loja, não será somente esse tipo de copo, como copo de vários tipos de cerveja, tá? Em breve, lá na loja da Criptomaníacos. Bom, você já deve ter percebido que as minhas análises do Bitcoin estão com certo atraso. Eu previ que o preço bateria nos R$ 8,4 e ele bateu, mas bateu cinco dias depois do que eu previsto. No último vídeo de análise, eu também previ que o preço continuaria recuando, só que ele voltou a subir, chegou a bater próximo dos R$ 10 mil e finalmente agora voltou a cair. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar atualizar um pouco essa minha previsão com relação à queda de preço do Bitcoin e vamos ver se ela se realiza. Tudo isso logo após a vinheta. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, eu queria explicar um pouco para vocês qual é a finalidade da Criptomaníacos como empresa. O nosso foco é educacional, ou seja, para que você consiga entender sobre criptomoedas e operar criptomoedas por conta própria, sem depender de mim ou de qualquer outro analista do mercado. Entre os serviços da Criptomaníacos, nós temos tutoriais que te ensinam o básico de como ter uma carteira de criptomoedas, como fazer um cadastro no McChange, como operar dentro de um McChange utilizando stop loss ou até fazendo análise gráfica. Também temos análises gráficas diárias em vídeo e sinais. Muita gente se importa mais com esse serviço de sinais porque acha que é um dinheiro fácil. Não. Os nossos sinais também têm intuito educacional. Você pode ganhar dinheiro com eles no curto prazo, mas o importante é que você aprenda a operar criptomoedas. E claro, contando com a consultoria de traders experientes, você tem mais chance de ter sucesso nos sinais enquanto aprende. Bom, aqui na tela vocês estão vendo o nosso grupo de sinais da Criptomaníacos, tá? E eu vou pegar aqui a última semana dos sinais que a gente enviou, para vocês entenderem como funciona. Bom, aqui está a postagem de um dos sinais que a gente fez. Então, no dia 7 de maio, mais ou menos uma semana atrás, a gente postou um sinal da ENGY, tá? ENGY BTC, ou seja, você compra essa moeda ENGY com Bitcoin da sua conta. Aqui no BUY é a faixa de compra, ou seja, você deveria comprar essa moeda ENGY entre 1.451 satoshis e 1.459 satoshis. Depois de comprar, você vende em algum desses alvos. Tem o Target 1, que é o alvo 1, Target 2, alvo 2 e o alvo 3 aqui embaixo com o valor de venda. Então, alvo 1 você ganha 1,1%, alvo 2, 3,29%, alvo 3, 5,55%. Um bom ganho aqui nessa moeda ENGY. Embaixo tem um stop loss, ou seja, se der errado o sinal, o máximo que você arrisca nesse montante que você colocou nesse sinal é 3,29%. Você não perde mais do que isso da parcela que você alocou nesse sinal. Bom, postamos aqui, tá aqui o horário e a data que foi postada, e bateu o alvo 1 logo na sequência, né? Você vê que não demorou muito pra pegar alvo 1 nessa moeda. Seguindo aqui, a gente soltou um sinal da Atom e um sinal da NEL nas mesmas condições. O alvo 1 da Atom bateu aqui, ó, bateu ganhando mais de 1%, depois o da NEL bateu aqui também ganhando mais de 1% nessa operação. Baixando, vocês vão perceber que a NEL continuou subindo, né? Pegou alvo 2 aqui e na sequência pegou alvo 3, ou seja, mais de 5% de lucro nessa operação. Mesma coisa, vocês forem seguindo aqui, ó, todos os sinais batendo bastante alvo, né? Olha só a sequência de alvos batidos. Dash batendo aqui, Dash batendo alvo 2 aqui, Litecoin batendo alvo 1, Atom batendo alvo 2, XLM alvo 1, Litecoin, ó, alvo 2, XLM alvo 2, WRX alvo 2, Bitcoin Cash que saiu lá atrás, pegou alvo 1 finalmente aqui, e assim por diante, ó, finalmente um stop, também acontece stop, tá? A gente também perde dinheiro, não ganha sempre, não existe um lucro garantido com criptomoedas, então teve um stop aqui nessa moeda RCN. Depois aqui Dash pegou alvo 3, WRX alvo 3, e eu vou passar rápido aqui só pra vocês perceberem, ó, alvo 1, alvo 2, alvo 3, na Waves, e ó, vai seguindo, bateu alvo, stop, bateu alvo 2, stop, e chegamos na data de hoje, onde a gente teve aqui Engie batendo alvo 1 e depois Engie batendo alvo 2. Então, só pra vocês entenderem que sim, dá pra ganhar dinheiro com sinais, mas o importante é você ser orientado em como operar no mercado. Isso aqui te ajuda a aprender a operar sozinho. Claro, em conjunto com a análise gráfica que a gente posta diariamente em vídeo para os nossos clientes. Se quiser fazer parte da Criptomaníacos, basta assinar o nosso plano básico. Mesmo o cliente do plano básico tem acesso aos sinais. O nosso link pro site tá aqui na descrição do vídeo. Entrando agora na análise gráfica do Bitcoin, eu preciso fazer um disclaimer aqui, um aviso pra vocês, um alerta importante. É sempre muito arriscado apostar contra o Bitcoin quando ele tá com força. E recentemente, ele vem mostrando muita força. Veio subindo bastante e batendo lá na faixa dos 10 mil dólares. Então, o que eu vou fazer no vídeo de hoje é muito arriscado, que é uma aposta contra o Bitcoin num momento como esse. Mas enfim, o dinheiro que eu uso pra trade é justamente pra isso, é pra arriscar, pra tentar aumentar um pouco a minha quantia de Bitcoin. Então, se você tá com medo de perder Bitcoin, não siga essa análise, porque você pode perder Bitcoin. Essa análise aqui é baseada na análise de um trader gringo, lá do TradingView, chamado Westlatt. Olhando aqui o gráfico mensal, cada candle desse aqui, cada vela dessa, representa um mês de duração, tá? Então, você vê como é um gráfico bem de longo prazo, né? E nesse gráfico, vocês percebem que tem uma faixa aqui, resistência 1, nos 10.500 dólares, e resistência 2, nos 13.700 dólares. Eu tô olhando mais aqui pro candle completo, tá? Ignorando o pavio da vela, que é essa variação fininha aqui no candle, né? Mas que não compreende o corpo dele, ou seja, a abertura e o fechamento do candle mensal, tá? Então, vamos analisar os candles aqui completos, né? E lá naquela alta história que a gente teve lá de 20.000 dólares, na virada de 2017 pra 2018, esse candle chegou nesse valor aqui de 13.700 e poucos dólares, tá? Então, por isso que essa aqui é uma resistência. E novamente bateu aqui em janeiro, e mais pra frente, em 2019, a gente sabe que o preço novamente foi lá buscar os 13.700 dólares. Então, é uma resistência nesse gráfico mensal, e depois dessa resistência, a gente tem uma aqui nos 10.500 dólares. Como vocês podem perceber, o preço costuma bater aqui, ó, as velas batem aqui. Se ela supera essa resistência 1, como aconteceu aqui em dezembro, em janeiro, ela vai até lá em cima na segunda resistência. Aqui, ó, o corpo não superou essa linha, essa primeira resistência, então o preço ficou abaixo. Novamente aqui, ó, lá em junho de 2019, o candle superou essa resistência dos 10.500, foi buscar lá em cima a resistência 2 nos 13.700 dólares. Mesma coisa em julho. Superou aqui, ó, os 10.500, foi quase lá buscar a resistência 2 nos 13.700. Então, percebam que sempre que supera aqui, vai buscar a próxima resistência. E depois de julho, nunca mais superou essa resistência 1, tá? E uma coisa que vem se formando aqui, é esse canal de baixa, marcado com essas linhas rosas. Percebam que o preço, ele tá buscando o topo desse canal rosa, e depois não tem força pra passar, e vem caindo. Cai até o fundo desse canal, depois volta a subir, pega o topo do canal aqui de baixa, volta a descer. E agora, nesse mês de maio, finalmente a gente superou, a gente rompeu por cima esse canal de baixa. O que fez com que o preço tentasse pegar essa primeira resistência nos 10.500. Não chegou lá, tá? Ele perdeu força logo após passar os 10.000 dólares, então pegou lá nos 10.067 dólares, e começou a recuar a partir daí. E é por esse motivo que eu começo a apostar numa baixa do Bitcoin a partir de agora. Essa aqui era a nossa chance de romper essa primeira resistência 1, e subir e buscar a segunda resistência. Só que o preço não teve força de continuar essa subida. Na verdade, ele nem encostou na resistência 1. Chegou próximo, mas começou a recuar a partir de então. E aí aumentam as chances do preço retrair e voltar pra dentro desse canal de baixa rosa aqui embaixo, o que é muito negativo pro preço do Bitcoin. Já que voltaríamos a essa tendência aqui de topos cada vez mais baixos dentro do gráfico. Com isso entendido, vamos passar pro gráfico diário do Bitcoin. Tá aqui o gráfico diário, que vocês já estão mais acostumados a ver aqui no canal, e eu marquei pra vocês as cinco ondas que eu mostrei em vídeos passados. Então a gente tem a primeira onda aqui de subida, né, de preço, segunda de queda, terceira de subida, quarta de queda, e essa quinta onda que a gente estava passando recentemente, que era uma onda de alta. Eu até esperava que essa onda chegasse lá nos 10.500 dólares. Vocês lembram? Comentei isso. Mas, será que essa onda não bateu no topo dela aqui nos 10.000 dólares? E não vai chegar nos 10.500? Então quer dizer, os 10.000 dólares seria o topo dessa quinta onda aqui. E a partir de então, a gente voltaria a cair. Então, levando essa hipótese em consideração, a gente teria um recuo de preço a partir de então. E é o que a gente está vendo. Então a gente teria aqui essa queda no padrão ABCDE, dentro desse canal de baixa que seria formado. Por enquanto está batendo. A gente pegou lá o preço, lá nos 10.000 dólares aqui em cima, tá? A partir de então, a gente recuou até bater aqui nos 8.100 dólares, aqui embaixo, tá? No canal de baixa. Depois subiu até bater onde deveria, né? Nos 9.800 dólares aqui no dia 14. E a partir de então, o preço vem caindo, como seria esperado, nessa perna aqui, para chegar lá embaixo, no canal de baixa, tá? O preço agora está em 9.340 dólares, tá? Recuando como seria esperado nesse padrão ABCDE, que eu marquei aqui em linhas brancas no canal de baixa. Se o preço respeitar exatamente o que eu estou passando para vocês, o alvo para a gente seria aqui embaixo, né? Essa parte aqui verde dentro do canal de baixa, porque o preço deveria recuar até aqui. Percebam que eu deixei esse alvo de compra da gente marcado entre os 8.200 dólares, que é o preço mais baixo que foi atingido no dia 11 de maio, aqui, tá? E os 7.800 dólares, que é aqui onde está encostado nesse canal de baixa, tá? Então, a partir dos 8.200, para mim, já é um alvo interessante para recompra de Bitcoin, até os 7.800. Mas, enfim, eu não vou arriscar tanto, né? A partir dos 8.200, eu já acho interessante fazer compra de Bitcoin. E a forma da gente garantir se essa análise aqui está dando certo são com alvos intermediários. Então, eu marquei para vocês aqui três alvos, ó. Tem aqui a mirinha, né? Dentro dessa perna de baixa que eu estou esperando. O primeiro seria nos 9.200 dólares, aqui. O segundo, nos 8.800 dólares, no meio do caminho. E depois caindo até os 8.500 dólares, aqui. Tudo isso baseado em suportes e resistências anteriores aqui no gráfico de preço do Bitcoin, tá? Então, eu esperaria que esses 9.300 fossem rompidos, a gente chegasse nos 9.200, depois continuasse caindo até os 8.800, depois aos 8.500, e finalmente chegasse aqui no meu alvo entre os 8.200 e os 7.800, onde eu faria a compra do Bitcoin. Essa é a minha análise, considerando que aquele preço de 10.070 dólares, aqui, foi o topo do Bitcoin, lá na onda 5. Então, se 10.070 foi o topo, a partir de então, a gente vai ver um recuo de preço até o meu alvo, aqui, entre os 8.200 e os 7.800. E onde vai estar posicionado o meu stop, caso essa análise dê errado? Tá marcado aqui um gráfico para vocês, para facilitar. Tá aqui, ó. Essa linha azul é o meu stop. Ou seja, ele está exatamente no topo, no preço máximo que a gente atingiu aqui, do dia 7 de maio, ou seja, 10.074 dólares. Se o preço superar os 10.074 dólares, eu considero que essa análise foi inválida. Ou seja, deu errado, e eu serei recomprado, tá? Então, eu recompro a partir dos 10.074 dólares, que eu não acho que a gente vai bater nesse momento. Agora, eu quero saber o que vocês acharam dessa análise. Coloque a sua opinião aqui nos comentários, e a gente vai trocando uma ideia ao longo desse processo aqui, que eu entendo como um momento de retração de preço do Bitcoin. Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre carteira para guardar Bitcoins. Lembrem, Exchange não é carteira. Então, é importante você ter uma carteira de Bitcoin. As mais seguras são as carteiras físicas, que são como um pendrive, como você pode encontrar com a Led Hernano ou a Trezor. Ali, você deve colocar a maior parte dos seus Bitcoins. Agora, para uso no dia a dia, para guardar quantidades menores, você pode usar uma carteira software, aquela que você coloca no seu celular, está na palma da sua mão, facilita muito para você fazer transações no dia a dia, compra e venda, transferência para corretora, ou mesmo utilizar em máquinas, nas lojas por aí, pagar tudo com Bitcoin. E é por isso que eu vou apresentar para vocês hoje uma das opções, que é a carteira da BitFi. Olhando aqui para a tela, vocês estão vendo a minha carteira da BitFi. Então, eu tenho uma pequena quantidade em Bitcoin aqui na carteira da BitFi, que eu uso para compras no dia a dia, em lojas comuns de conveniência. Você pode fazer com qualquer máquina da Cielo na loja. O comerciante nem sabe que você está pagando em Bitcoin, e você consegue fazer esse pagamento entre outras funcionalidades. Então, olhando aqui rapidamente, você pode comprar Bitcoin dentro da própria carteira da BitFi, ou pode receber Bitcoin aqui na sua carteira. Basta clicar aqui em comprar ou em receber Bitcoin. Aqui embaixo, você tem o botão pagar. Se você clicar aqui nesse B de Bitcoin, vai abrir a próxima tela, que é essa aqui, onde você pode pagar nas máquinas da Cielo, como eu falei para vocês. Qualquer loja de conveniência, qualquer supermercado que tiver máquina Cielo, você faz o escaneamento do QR Code, e pronto, faz o pagamento em Bitcoin. Também pode fazer transferência de Bitcoin, entre carteiras de Bitcoin, ou transferência bancária. Você vai converter seu Bitcoin em real, e fazer transferência para a conta bancária de alguém. Pagamento de boleto, e futuramente, recarga de celular. Tudo nessa mesma carteira. Olhando aqui no menu, tem a parte de pré-pagos. Clica, e você entra nessa tela de gift card e voucher. Ou seja, você pode comprar coisa no iFood, ou comprar jogos no Playstation, e coisas do tipo. Tudo dentro dessa carteira, e pagando com Bitcoin, e com desconto. Aqui do lado, na parte verde, vocês percebem o tamanho do desconto que vocês recebem. No iFood, é 4% de desconto. Aqui, jogos, 7% de desconto. 5% de desconto. Tem várias lojas e restaurantes aqui, dentro da carteira da BitFi, onde você pode emitir um voucher de compra, pagando em Bitcoin. Então, se você não conhece, baixa aqui na descrição desse vídeo, a carteira da BitFi, e faça uso aí, coloque uma quantidade pequena, para ver se ela te atende. Enfim, por hoje é isso, nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, onde você procurar, a gente está, está tudo aqui também, na descrição do vídeo. Muito obrigado, bom final de semana, e até a próxima.